Antes da gente começar mais um vídeo de PK-XD, eu tenho um desafio pra fazer pra vocês aí, ó Eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes da gente se transformar em policiais aqui no PK-XD Será que o pessoal vai conseguir, Kirinha? Eu acho que sim, mas eu vou ser o mais rápido que eu puder Então pessoal, deixa o like porque a gente vai se transformar em 3, em 2, em 1 e... Pronto galera, viramos policiais E aí, vocês que conseguiram deixar o like e se inscreveram no canal antes da gente virar, comenta pra gente saber Porque hoje o vídeo vai ser bem legal, Kirinha, ó Galera, não esquece que no meio desse vídeo vai ter uma palavra secreta E quem comentar essa palavra secreta vai ganhar um coraçãozinho no comentário, tá bom? Então agora, sem enrolação, vamos porque hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma casa de delegacia Sim, nós vamos criar uma delegacia com uma prisão bem legal E tem um amigão aqui, ó, Kirinha, o Rian também virou policial, que legal Mais um para a patrulha da delegacia Que legal, então a nossa patrulha hoje vai estar cheia dos policiais doidão aqui na área Igual o Beber Rick, né? E a gente vai ficar bem top Enquanto você vai lá fazendo a construída de delegacia, eu vou tentar recrutar mais membros pra nossa delegacia, beleza? Boa, Kirinha, boa ideia Então vai lá, recruta muitos membros, porque eu vou fazer a delegacia aqui Galera, eu vou usar essa minha casa aqui, que é a casa de gema, né, Kirinha? Se eu não me engano Essa casa aqui, ela é bem top Essa casa é de 15 mil 15 mil, ah, boa, boa Casa é de 15 mil, galera Vou usar essa casa aqui, tá bom? E nós vamos ter que fazer uma delegacia bem show de bola aqui, tá bom? Então fiquem com a gente nesse vídeo, porque vai ficar bem engraçado Esse lugar aqui, galera, eu não vou usar, porque a delegacia, ela vai ser bem, tipo assim Não pode ser tão gigante, né? Então eu vou usar só um lado da delegacia Vai ter a principal aqui, vai ter celas e vai ser bem legal E depois a gente vai sair patrulhando pela cidade também, né, Kirinha? Pra ver se ninguém tá comentando bugs aí Porque senão vai vir pra prisão também Aqui não pode usar bug É, peraí, mas por quê? Fazer bug é proibido no PKXD? Só hoje, só Ah, tá, porque senão eu ia ser o primeiro prisioneiro Verdade, o Kirinha Na verdade eu faço muito bug também A gente faz bug quase toda hora, né? É, então Eu já fiz até um bug A gente fez um bug, lembra quando eu fiquei invisível? Lembra, você me trollou, né, meu? Como é que eu poderia esquecer? Esse bug foi legal Não foi, não Por que não? Porque você me trollou Mas eu dei risada, foi engraçado Ah, tá Uhum, vai nessa Vai ter volta, hein? Agora eu tenho uma péssima notícia Qual? A galera da cidade não tá querendo entrar pra nossa patrulha muito, não, viu? Ah, mas deixa eles Daqui a pouco eles vão ver Tanto que a gente é famoso E vai querer E vão ver que a gente é É, é É muito bom policial E todo mundo vai gostar da gente Você vai ver Isso mesmo Prometo, prometo A gente vai ser os mais famosos policiais do mundo E aí todo mundo vai gostar da gente Você vai ver Isso aí Viu que ideia boa? Isso mesmo Muito legal pra essa ideia Tô tentando recrutar aqui, né, minha linha Tá bom Boa sorte aí, meu Galera, o que a gente vai fazer aqui, ó E como tá ficando a delegacia? Tá ficando show de bola A gente vai ter as mesinhas de atendimento aqui Vai ter tudo bem Bem legalzão, ó Aqui tem que ter a área dos policiais também, ó Tem que ter a área dos policiais aqui Boa, boa Computador fica aqui no quarto Isso aqui vai ficar bem legal E vai ficar bem Vai ter quarto na delegacia? Vai, vai sim Não, tô falando que fica Vai ter quarto? Não, fica no quarto No... Na... Na sessão do quarto, entendeu? Mas não que vai ter um quarto, entendeu? Ah, tá É isso que eu quis dizer Ó, galera A gente coloca esse banco aqui De atendimento, né Bem show E agora Essa daqui Vai ser a área dos policiais, tá? Então se você entrar no PKCD Pra jogar com a gente Lembrando Entra pra jogar com a gente Porque a gente sempre joga, né, Quirinha? Vocês podem ser policiais com a gente aqui Vai ser bem legal A gente vai jogar junto E a gente vai sair Combatendo o crime Todo mundo juntão Vai ser bem top Bem legal Bem legalzão, então Ó, vai ter até uma cozinhazinha Pros policiais aqui Tá bom, Quira? Vamos ficar de olho Boa, boa Falta mais uma cadeira E agora a gente coloca Essa cadeira Aqui Prontinho, galera Agora a gente já terminou Aqui na sessão Vamos colocar só uma geladeira Porque a gente merece também a geladeira, né, galera? Pra tampar aqui, ó Vamos colocar a geladeira tampando aqui Porque ali é uma área que a gente não vai usar Da nossa casa E agora? Oi? Anoiteceu, mano Vai começar as coisas Anoiteceu? Ai, meu Deus Verdade Vamos ficar de olho, então Porque de noite é perigoso, né, meu? É, da De noite a gente tem que estar com a patrulha dobrada Verdade Boa ideia, então, Quirinha Então, ó Deixa eu terminar de colocar os bancos aqui Pro pessoal esperar Todo mundo Vai ser rapidão, tá? Deixa eu colocar Tô quase acabando já Beleza, boa, boa Peraí, ó Peraí E você vai pintar lá por fora? Sim, sim Vai ter que ter Toda azulzona Vai ter que escrever lá fora Departamento de Polícia Do Noylan e do Kira Vai ser o nome Ai, como é que você vai escrever isso, hein? Vou escrever No... Não tem como, né? É verdade Ai, meu Deus Mas vai estar escrito Noylan YouTube Aqui Esse nome já põe medo nos bandidos Bom, eu não sabia, não Só nos bandidos Bundamone É, eu vou, que nem eu acho Que ninguém tem medo da gente, não Sabia? Não, tem sim Sabe por quê? Ah Caso eles começam a fazer muitas coisas Eu vou fazer eles Ficar 24 horas presos Numa sala com você Aí ninguém aguenta Essa satice Nada a ver Ai, ai Tem parece Tem parece Ai, ai Doeira Minha arma secreta é outra É mostrar sua cara feia Ah, tá Ainda bem Olha só Eu ainda vou ser O Kira Você tirou o dia Pra me zoar hoje? Não, mano Eu tô ansioso Pra nossa delegacia ficar pronta Você não terminar logo Tá bom Calma Eu tô terminando Ó, as duas celas Que a gente vai fazer Galera Geralmente na prisãozinha Tem camas, né? Pra ficar os prisioneiros Que a gente vai trolar Aqui Isso aqui dá pra fazer trollagem também Kira Vai ser legal Verdade, mano Pô, tem uma outra delegacia Aqui do lado, eu acho Sério? É, porque é uma casa Igualzinha De 15 mil Só que toda azul Não Ah, não, Kira Mas não quer dizer Que é uma delegacia também, né, meu? Ô, ô Fala outra coisa Que pode ser azul Hum, ah Tá bom Não sei Verdade, Kira Pode talvez Seja uma delegacia Fica de olho, hein? De olho E ela tem Exatamente a mesma cor Do meu uniforme, mano E ela tá vizinha Eu acho que tem alguém Te copiando, hein, não é? Será? Ai, meu Deus do céu Então Já chegaram os impostores A gente vai ter que prender Todo mundo É Mas calma Nossa delegacia vai ser melhor Ah, tá bom Ó, galera Coloquei aqui a mesinha do guarda E agora Uma coisa legal Que vai ser o que vai prender O pessoal aqui dentro, né Vai prender quem for ficar preso Aqui Eu não sei quem vai ficar preso Aqui ainda não Mas vai ficar aqui dentro, ó São essas grades, ó Então a gente vai prender Com essas grades Bem aqui assim, ó Coloca uma aqui E a outra Bem aqui assim E aí não tem como Ninguém escapar E é só abrir E fechar Vai ficar bem legal Vai ficar top Com certeza Eu tô ansioso pra ver, Naila Eu também tô muito ansiosão Pra ver como vai ficar E vocês, galera Vocês tão ansiosos? Comenta aí pra gente saber Porque eu quero saber, tá? Então Agora, Kirinha Falta só colocar Mais um detalhezinho Que no caso É A televisão aqui E depois separar A separação vai ser assim, ó Coloca isso aqui pra separar, tá, meu? Tem que colocar isso aqui Boa Ninguém pode passar Aqui no meio, tá, galera? Ó Aqui no meio Vai tá proibido Tá passando E agora Onde fica a televisão, Kirinha? Eu acho que fica na sala, né? Na sala Tem que ser na recepção, né? É, isso, isso, isso Coloca a televisão Bem aqui assim, galera Como é que a gente coloca a televisão? Meu Deus Não cabe a televisão aqui, não Que não tem como colocar naquela parede ali, não, hein? Ai, meu Deus E agora? Como é que gira aqui? Eu não sei Tá, enfim, galera Vou colocar a televisão aqui E, Kirinha A nossa delegacia de polícia Do Pikachu Ficou pronta, galera Vem ver Cadê a galera? Ah, eu esqueci de pintar por fora Verdade, meu Tá, galera Vamos só pintar por fora Agora a gente já mostra pro Kirinha como é que ficou, então Kirinha Vamos colocar o nosso amigão da patrulha também Que é ele O Rex O dinossauro mais brabo de todo mundo Galera, o Rex vai ajudar a gente, hein? O Rio aqui, ó Ele tá feliz que a delegacia ficou pronta, mano Ficou Ai, que legal Então, top Galera, lembrando Adiciona a gente pra jogar PK-CD aí Porque assim a gente vai poder fazer a prisão mais forte do mundo E vocês podem virar policiais Porque a gente é só se vestir de policial E aí todo mundo vai ser policial Vai ficar top, né, meu? Isso mesmo, mano Então, ó como é que ficou por fora, Kirinha Acho que foi estiloso, hein? Olha só Terminamos Tu, 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 tu E o Rex tá aqui Oi, Rex Tudo bem? Ah, não acredito Você nem vai trabalhar com esse Rex aqui fora? Eu vou ficar só brincando, né? Verdade Galera A palavra secreta desse vídeo aqui vai ser delegacia Então, comenta delegacia aqui embaixo Porque eu vou dar um coraçãozinho no comentário de todo mundo, tá bom? Então, agora, vamos entrar aqui, Kirinha Vamos ver Olha só como é que ficou Vamos apresentar Eu adorei, hein? Aqui é a entrada, né? A gente é policial Então, a gente tem que ficar sentado aqui esperando a galera pro atendimento, ó Quando alguém chegar O pessoal tem que falar com a gente, ó Não, Ellen Sai daí Você não pode entrar É só policial Sai Ih, ela tá em cima de você Sai, eu sou policial bravo Não pode É, eu acho que ela não liga Eu acho que a gente não tem autoridade, Kirinha Eu acho que não, mano É verdade O que importa é que ficou muito top essa delegacia, mano É, bem legal E aqui a gente também tem Olha só A gente tem a sala de recepção Com a televisãozinha pro pessoal aguardar o atendimento Aqui a gente tem Tranquilo A mesinha do guarda, né? O guarda tem que ficar sentado aqui Vigiando os prisioneiros E aqui a gente tem uma mini prisãozinha Que dá pra prender todo mundo Eu achei bem top, ó Olha, ficou muito legal essas telas, hein Bem legal Então, galera Lembrando Vai começar nosso expediente Porque ficou de noite como policiais Então a gente vai ter que encerrar esse vídeo Mas se você viu esse vídeo, ó Já clica no vídeo que vai aparecer aí do lado Pra você assistir o próximo Tá bom? Então é bem top, tá bom? Não esquece Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Me segue no Instagram Pra ganhar um salve No próximo vídeo E também passa lá no canal do Kira E vem jogar Pikachu com a gente Que a gente tá aqui online Jogando com vocês, tá bom? Então, galera É nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E dá tchau, querinha Tchau, tchau, galerinha Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau